Paz a todas as pessoas e a todas as nações da Terra Queridos amigos e irmãos, Paz a todas as pessoas e a todas as nações da Terra. A paz que os anjos anunciam aos pastores na noite de Natal é uma aspiração profunda de todas as pessoas e de todos os povos, sobretudo de quantos padecem mais duramente pela sua falta. É isso que o Papa Francisco deseja na sua mensagem por ocasião do 51º Dia Mundial da Paz, que celebraremos na próxima segunda-feira, cujo lema é Migrantes e Refugiados, Homens e Mulheres em Busca de Paz. E, dentre todos os que padecem, o Papa lembra, sobretudo, os mais de 250 milhões de migrantes no mundo, dos quais 22 milhões e meio últimos. Assim como tinha falado ainda anos atrás o Papa Bento XVI, são homens e mulheres, crianças, jovens e idosos, que procuram um lugar onde viver em paz. E para o encontrar, muitos deles estão prontos a arriscar a vida numa viagem que se revela, em grande parte dos casos, longe e perigosa, tendo que se sujeitar a fadigas e sofrimentos, enfrentar arames farpados e muros erguidos para os manter longe da meta. Com o Espírito de Misericórdia, o Papa quer abraçar todos aqueles que fogem da guerra e da fome ou que se veem constrangidos a deixar a própria terra por causa de discriminações, de perseguições, por causa da pobreza e da degradação ambiental. Na sua mensagem, o Papa afirma que não basta abrir os nossos corações ao sofrimento dos outros, há muito o que fazer antes de os nossos irmãos e irmãs poderem voltar a viver em paz numa casa segura. Acolher o outro requer um compromisso concreto, uma corrente de apoios e beneficência, uma atenção vigilante e abrangente, a gestão responsável de novas situações complexas que às vezes se vêm juntar a outros problemas já existentes em grande número, bem como recursos que são sempre limitados. Praticando a virtude da prudência, os governantes, diz o Papa, saberão acolher, promover, proteger e integrar estabelecendo medidas práticas nos limites consentidos pelo bem da própria comunidade, retamente entendido, para lhes favorecer a integração. os governantes têm uma responsabilidade precisa para com as próprias comunidades, devendo assegurar os seus justos direitos e desenvolvimento harmônico para não serem como um construtor insensato que fez mal os cálculos e não conseguiu completar a torre que começaram a construir. na mensagem para a idêntica ocorrência que se deu no ano 2000, o saudoso São João Paulo II incluiu o número crescente de refugiados entre os efeitos de uma sequência infinda e horrenda de guerras, conflitos, genocídios, genocídios, limpezas étnicas que caracterizaram o século XX. E até agora, infelizmente, o novo século não registrou uma verdadeira viragem. Os conflitos armados e as outras formas de violência organizada continuam a provocar deslocações de populações no interior das fronteiras nacionais e para além delas. Aqui na nossa realidade, é só lembrar o caso da Venezuela, de tantos venezuelanos que já invadiram a fronteira brasileira e alguns deles estão já em Belém. Semana passada faleceu é uma Índia venezuelana sujeita a uma grave doença. Todavia, as pessoas migram também por outras razões, sendo a primeira delas o desejo de uma vida melhor, unido muitas vezes ao intento de deixar para trás o desespero de um futuro impossível de construir. As pessoas partem para se juntar à própria família, para encontrar oportunidades de trabalho ou de instrução. Quem não pode gozar destes direitos não vive em paz. Além disso, como o próprio Papa já sublinhou na sua encíclica Laudato Si, é trágico o aumento de imigrantes em fuga da miséria agravada pela degradação ambiental. Só pensar no norte da África, neste deserto imenso que não tem condições de vida. A maioria migra seguindo um percurso legal, mas há quem tome outros caminhos, sobretudo por causa do desespero, quando a pátria não lhes oferece segurança nem oportunidades. E todas as vias legais parecem impraticáveis, bloqueadas ou demasiado lentas. Em muitos países de destino, generalizou-se largamente uma retórica que enfatiza os riscos para a segurança nacional ou o peso do acolhimento dos recém-chegados, desprezando assim a dignidade humana que se deve reconhecer a todos enquanto filhos e filhas de Deus. quem fomenta o medo contra os migrantes, talvez com fins políticos, em vez de construir a paz, semeia a violência, discriminação racial, xenofobia, que são fonte de grande preocupação para quantos têm a peito a tutela de todos os seres humanos. todos os elementos à disposição da comunidade internacional indicam que as migrações globais continuarão a marcar o nosso futuro. Alguns dizem que irão aumentar ainda por causa da degradação ambiental. Alguns consideram-nos uma ameaça. O Papa diz que convida todos a ver este fato com o olhar repleto de confiança como oportunidade para construir um futuro de paz. A sabedoria da fé nutre este olhar capaz de intuir que todos pertencemos a uma só família, migrantes e populações locais que os recebem e todos têm o mesmo direito de usufruir dos bens da terra cujo destino é universal, como assim ensina sempre a doutrina social da igreja. Aqui encontra um fundamento a solidariedade e a partilha. Estas palavras propõem-nos a imagem da nova Jerusalém. o livro do profeta Isaías no capítulo 60 e em seguida depois o livro do Apocalipse no capítulo 21 descrevem-na como uma cidade com as portas sempre abertas para deixar entrar gente de todas as nações que a admira e enche de riquezas. A paz é o soberano que a guia e a justiça o princípio que governa a convivência dentro dela. Precisamos lançar também sobre a cidade onde vivemos este olhar que o Papa chama de olhar contemplativo, isto é, um olhar de fé que descobre Deus que habita nas suas casas, nas suas ruas, nas suas praças, promovendo a solidariedade, a fraternidade, o desejo de bem, de verdade, de justiça, por outras palavras, realizando a promessa da paz. Detendo-se sobre os migrantes e os refugiados, este olhar saberá descobrir que eles não chegam de mãos vazias, trazem uma bagagem feita de coragem, capacidades, energias e aspirações para além dos tesouros da sua cultura nativa e, deste modo, enriquecem a vida das nações que os acolhem. Saberá vislumbrar também a criatividade, a tenacidade e o espírito de sacrifício de inúmeras pessoas, famílias e comunidades que, em todas as partes do mundo, abrem a porta e o coração a migrantes e refugiados, inclusive, onde não abundam os recursos. nós poderíamos dizer que este não é um problema nosso, mas nós temos que aprender a saber acolher o outro que está perto de casa, que pensa diferente de nós, que talvez é de outra religião. Assim, nós estaremos prontos sempre para construir uma família fraterna que inclui a todos e não exclui ninguém. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.